E a república negativa é o país. A declaração do presidente da República, senhora Ollanta Malatazo e a senhora Dilma Rousseff. A declaração do presidente da República, Ollanta Malatazo. Excelentíssima presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Senhores ministros de Estado que acompanham a querida presidenta do Brasil, senhores ministros do Estado, senhoras e senhores, o dia de hoje é um dia trascendente porque se afiança mais a relação estratégica do Peru com o Brasil. E hoje, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, estamos assinando um conjunto de convênios, e além disso, estamos alineando o caminho para avançar nessa associação de parcerias estratégicas do Brasil. Essa relação vai permitir nos encontrar o caminho que vamos caminhar juntos para ter um Brasil e um Peru integrados e que ambos tenhamos uma visão de integração oceânica hacia o Atlântico e o Pacífico. Também fizemos avanços em o que são o designio, a consolidação e o intercâmbio de experiências em política social. Somos conscientes e reconocemos o grande avanço em política social que avançam nas políticas sociais que se fizeram no Brasil e que é importante para nós a troca dessas experiências. Por tanto, nós decidimos fortalecer o laço dos ministérios encarregados de política social. Programas como as farmácias populares são programas que nos interessam a nós para poder fortalecer a economia popular e poder levar os medicamentos a as populações em todo o território nacional. Assim mesmo, agradecemos ao Brasil a cooperação que vem fazendo com o programa de becas, beca Presidente da República, beca 18, e que hoje em dia nos permite ter jovens peruanos e peruanas voltam ao Brasil para fazer suas carreiras profissionais e o Brasil vai continuar expandindo esse espaço de cooperação. Também temos notado o conjunto de projetos de infraestrutura e investimento nos quais o governo do Peru está comprometido. Temos projetos de desenvolvimento da petroquímica, de infraestrutura e transporte público. Temos projetos de carácter energético, projetos de ampliación da frontera agrícola, projetos de integración na banda larga, fibra óptica, roaming, e também projetos de modernização dos portos e aeroportos, entre outros. E em todos eles estamos ponendo reglas claras a fim de que puedan venir também inversões de parte do Brasil e também dentro do que é o conceito da associação estratégica e da reciprocidade, também estamos trabalhando para que empresas peruanas como o CIMA possam participar também no mercado brasileiro, que os produtos nacionales possam entrar facilmente no mercado brasileiro e, dessa maneira, dinamizar as duas economias. E, dessa maneira, também, fortalecernos ambos. Eu acho que esse é o mensagem fundamental de amistade, de cooperação que venimos trabalhando da mão Brasil e do Perú. Porque nos une uma frontera. A frontera não nos separa e eu acho que o caminho da associação estratégica, o caminho da integração na infraestrutura é um caminho irreversível, inexorable e que temos que tomá-lo assim para seguir avançando em ponto do desenvolvimento de ambos povos. Muito obrigado, senhora Dilma Rousseff, por sua visita aqui ao Perú. Senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações peruana e brasileira. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores. Com grande satisfação, eu retorno à Lima pela quarta vez como presidenta para essa visita de Estado ao Peru. A primeira vez eu vim na posse do presidente Olhanta, depois eu vim na reunião da Aspa, depois eu vim numa reunião da Unasul e retorno hoje para essa visita de Estado. Eu agradeço muito o seu convite, presidente Humala, e as atenções dispensadas a mim e a minha comitiva. Nós celebramos este ano dez anos da nossa aliança estratégica Brasil-Peru, que é um marco significativo das nossas relações bilaterais. Um conjunto de projetos bilaterais entre o Peru e o Brasil vem sendo implementados e seus resultados têm sido muito concretos para as nossas populações. Nós reconhecemos os enormes benefícios da rodovia interoceânica, que tem levado comércio, turismo e desenvolvimento aos Estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso, no Brasil, e a Arequipa e Cusco e Madre de Dios, no Peru. Ao longo dos dois últimos anos, os fluxos de veículos, pessoas e mercadorias aumentaram. Decidimos continuar avançando em novos eixos de integração. Vamos instruir um grupo de trabalho sobre interconexão ferroviária e aprofundar cada vez mais o estudo da interligação física concreta entre o Brasil e o Peru, incluindo, inclusive, a questão da banda larga. Nós discutimos especificamente a importância da integração rodo-hidroviária entre o porto de Paita e Urimagas. Acertei. que é por rodovia. E de Urimaguas para Manaus, que seria hidrovia. Na área das telecomunicações, assinamos acordo pioneiro, que prevê a eliminação da cobrança de homing nos municípios situados na zona fronterista. É a primeira vez que são estabelecidos procedimentos para chamadas fixas imóveis, em especial para a região com vulnerabilidades específicas pela sua amplidão, como é o caso das fronteiras em toda a região da Amazônia. O acordo poderá servir de modelo para outros instrumentos desse tipo, aqui mesmo nas nossas fronteiras, mas também em toda a América do Sul. em nosso encontro de hoje, nós demos muita ênfase à questão da cooperação na área social. Não é, presidente? Eu recebi a primeira-dama, Nadine, logo no início, logo depois da sua posse, e as reuniões foram muito produtivas nessa área. O Brasil desenvolveu, de fato, tecnologias na área da inclusão social. Nós nos orgulhamos muito delas, até e principalmente porque elas produziram mudanças na distribuição de renda do país, reduziram a mortalidade infantil, aumentaram o grau de educação das crianças em idade escolar, que são objeto do Bolsa Família. E também temos discutido parcerias na área da saúde, como é o caso da cooperação entre o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Nacional de Salud para a produção no Peru de medicamentos contra a marária e a tuberculose. Também estamos transmitindo ao Peru experiências na área da farmácia popular. No campo da educação, são muito bem-vindos os bolsistas peruanos que vão fazer graduação e pós-graduação no Brasil, especialmente nas áreas de engenharia e ciências biológicas. é Beca 28, Beca 18. Queremos avançar ainda mais com toda a cooperação possível, inclusive na área de tecnologias lá do MEC de acompanhamento, dos principais programas do governo, que é o CIMEC. O Peru será o primeiro país que nós teremos e compartilharemos conhecimento nessa área. Além disso, eu considero que nós precisamos de continuar desenvolvendo toda a cooperação possível na área de ciência e tecnologia e na área de integração das nossas indústrias, principalmente no que se refere à indústria naval. Sempre e quando for possível essa integração só vai contribuir para o desenvolvimento da América do Sul e, especialmente, da nossa área. eu e o presidente Olanta concordamos em cooperar para combater a ação ilegal de redes de traficantes de pessoas, de redes de traficantes de pessoas, como é o caso dos haitianos, principalmente porque o Brasil considera os haitianos muito bem-vindos e não queremos que eles sejam vítimas dos coiotes que cobram para entrar no país. Uma coisa que não é necessária, uma vez que abrimos as embaixadas para que isso pudesse ocorrer. Querido presidente Humala, nós olhamos com muita satisfação o aumento do comércio entre os nossos países. de janeiro a setembro deste ano, as exportações do Peru ao Brasil cresceram mais de 50%. O Brasil vai terminar o ano como o terceiro maior parceiro comercial do Peru. Nós também consideramos que é muito importante os investimentos brasileiros no Peru e vice-versa. Entre os países da América Latina, o Peru é o terceiro maior destino dos investimentos brasileiros e o Brasil é o sexto maior investidor no Peru, no que se refere ao mundo, com o estoque da ordem de 1,9 bilhão de dólares. Nós consideramos também que a integração e a cooperação implica também no intercâmbio de pessoas. E aí é um fato que chama atenção o crescente interesse dos brasileiros em conhecer melhor a cultura peruana. A excelência da culinária peruana, estou falando aqui para os jornalistas, olhando para elas, não deixem de aproveitar a excelência da culinária peruana, e todas as questões relativas à cultura do Peru. Eu visitei hoje a Torre Tagli e é, de fato, um dos prédios mais bonitos que eu vi, prédios históricos que eu vi nos últimos tempos, presidente. Eu queria também dizer que nós tivemos um aumento muito grande dos turistas. Eu queria dizer isso porque 300% é o número de brasileiros, houve um aumento de 300% no número de brasileiros que visitam o Peru. E tenho certeza que a nossa cooperação vai ampliar esse número. Nessa última década, nós construímos uma parceria que transcende nossas fronteiras, pois fortalece a integração Sul-Sul. Tenho certeza também que a Copa do Mundo de Futebol no próximo ano e as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e os Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 incrementarão ainda mais esses números de turistas, presidente. Finalmente, eu queria dizer da importância e fazer um cumprimento aqui ao presidente Humala pelo exercício que ele teve como presidente da Unasul. A Unasul, nesta última década, ela foi construída criando uma parceria que transcende as nossas fronteiras e fortalece essa integração Sul-Sul. Nós, o Peru, o Brasil e os países que estão na Unasul, eles têm uma obrigação de construir essa integração num espírito democrático, num espírito que leve em conta a diversidade dos nossos países, dos nossos processos históricos e da formação de nossos governos. Nós, tenho certeza, coincidimos, presidente Humala, em que a Unasul precisa ser fortalecida e que nós somos uma das regiões que tem um futuro importante pela frente pelo fato de sermos também uma região que vive em paz, que não tem guerras, não tem conflitos étnicos, não tem conflitos religiosos e que esse processo de construção da paz permite também que nós tenhamos relações muito estreitas entre nós. Finalmente, eu quero dizer que eu tenho certeza que a Aliança Estratégica Brasil-Peru, ela alcançou um novo patamar e vai prosperar no sentido de melhoria das condições de vida dos nossos povos, do povo peruano, do povo brasileiro. Muito obrigada. Você acompanhou ao vivo a assinatura de atos e acordos entre Brasil e Peru e a declaração à imprensa feita pelos dois presidentes. Daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff participa de um almoço oferecido pelo presidente Olhando Mala. e ainda hoje a presidenta deve participar do Foro Empresarial Brasil-Peru. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.